Olá, um abraço pessoal. Olha, aqui na sessão da Câmara de Vereadores de Carpina, estou aqui com o vereador Preto do IPCEP, ele que apresentou um projeto, né, e que foi aprovado em primeira votação, volta ainda na segunda votação, mas esse é um projeto que trata da questão da gratuidade no transporte municipal aqui para pessoas com deficiência, Preto. Um grande abraço. Um abraço, meu irmão. Na realidade, esse projeto é um projeto de grande importância, é um projeto que já existe lei federal e estadual. Hoje é que nós apresentamos esse projeto, vai se tornar lei municipal, para que a gente possa, nós sabemos que existem as dificuldades, mas que as empresas de ônibus do nosso município adotem, porque, assim, é muito difícil para quem é cadeirante. A gente já tem os problemas das calçadas aqui, com os cadeirantes. A gente já tem os problemas das calçadas da cidade de Carpina. E agora, as pessoas que vão receber a identidade, se identificando que elas têm essa deficiência, que elas têm essa deficiência, para que possam. Porque quando existe, Maísson, uma deficiência física, todo mundo percebe, todo mundo sabe que aquela pessoa tem aquela deficiência. Mas quando existe mental, ninguém sabe. E essa carteira vem identificando a deficiência das pessoas. E aí, essas pessoas que se identificarem, elas teriam direito à gratuidade no transporte aqui, no âmbito do município? Sim. Tem um número específico por veículo, por carro, e está estabelecido na lei? Não. Na realidade, existe. Principalmente para as empresas, né? Para o município e principalmente para as empresas. Na minha fala aqui, eu disse hoje, que não precisava existir lei. Eu acho que o ser humano, ele tinha que ter muito cuidado com isso e ter esse respeito com as pessoas que têm essa deficiência. A gente foi eleito em 2012, Maísson, e o povo de Carpina, e comprei um ônibus. E hoje, eu estou com um ônibus hoje que atende todos que têm essa deficiência. Principalmente o cadeirante. A gente tem esse certo cuidado. E eu espero que as empresas de ônibus, com todas as dificuldades que ela passa, mas ela consiga atender essas pessoas com deficiência. Preto, um grande abraço. O projeto volta em segunda votação na próxima sessão. Se Deus quiser e vai ser aprovado. Valeu. E, portanto, o vereador Preto do IPCEP aqui na sessão da Câmara de Carpina. E, portanto, o vereador Preto do IPCEP aqui na sessão da Câmara de Carpina.